A solenidade de assinatura dos decretos lei e do livro tombo transformando a festa da uva e festa da ovelha enfarinhada como patrimônios culturais de Mariópolis teve a presença de agricultores, lideranças comunitárias, empresariais e políticas no pavilhão da Igreja Matriz São Francisco de Salles. A noite foi marcada pela recuperação de uma história de décadas que marcou o desenvolvimento socioeconômico de Mariópolis. O trabalho de resgate histórico foi realizado por uma comissão formada por Leonir Carbonari, Marco Aurélio Stefani, Marinês Open, Maria Helena Miglioranza, Servino Simeonato e Tânia Lúcia Lupatini, com a coordenação da chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, Maristela Paulec. São duas festas que hoje se tornaram patrimônio cultural imaterial. São bens intangíveis. Então, são bens que não podem ser tocados, mas que eles podem ser salvaguardados de uma forma que futuras gerações conheçam e continuem, né? E que se perpetuem por muito tempo. A noite foi marcada por grandes emoções num verdadeiro resgato histórico da trajetória de 63 anos de Mariópolis. Estamos muito satisfeitos, muito felizes, né? Com essa história magnífica aí do nosso município, a ovelha enfarinhada, né? A uva, né? Então, nós estamos muito felizes com esse acontecimento, muita história contada, muita gente trabalhou. É o reconhecimento, né, Beto? Para que a gente não perca a memória do nosso município. É uma união, é um conjunto de pessoas para conseguir esse objetivo, que é essa festa da uva se tornar agora como patrimônio histórico aí na nossa cidade. O deputado estadual Luiz Fernando Guerra participou da cerimônia e disse que vai apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa para que a festa da uva e festa da ovelha enfarinhada também tem o reconhecimento estadual como patrimônios culturais de Mariópolis. O registro cultural feito nessa noite é algo marcante para Mariópolis, marcante para a região sudoeste. Eu, na Assembleia Legislativa, gostaria que tivéssemos mais projetos como esse, mais ideias e iniciativas como essa, para que a gente possa fazer o resgate histórico, cultural da nossa região, para a gente poder levar isso aos quatro cantos do Paraná. A história da festa da uva e festa da ovelha enfarinhada de Mariópolis se confunde com a própria história do município, que completa este ano 63 anos de emancipação. É tão bonito ver essa junção, essa união, essa harmonia que aconteceu aqui em Mariópolis que nem sempre a gente consegue encontrar em outros lugares. Então, é uma beleza própria, é uma riqueza cultural própria daqui e nada melhor do que reconhecer isso, né Beto? Porque deixar marcado na história toda essa belíssima construção cultural merece, tem que ser evidenciado e a partir de agora ainda mais valorizado e reconhecido. Uma feliz memória, uma gratidão por termos essa história, termos o que contar, termos o que realizar e é o que dá vida também para esta cidade, né? Terra da uva, terra de uma culinária também, de um prato típico e de um povo também que se reúne em torno disso e de todo um progresso e evolução que está acontecendo. E claro, na cerimônia em que se oficializa a ovelha enfarinhada como prato oficial da culinária Mariopolitana, da história Mariopolitana, o astro da noite, não poderia faltar um jantar servido, não é? Com o prato típico agora oficial através de decreto-lei no município de Mariópolis, alveno enfarinhada. A festa da alveno enfarinhada e festa da uva acontecem uma vez por ano no município de Mariópolis no mês de janeiro. E aí Obrigado.